O que é o cartão postal da cidade, o banho para o nosso hospital, são grandes pessoas, deixar de tomar banho, de participar, como também de usufruir do peixe que é criado aí no assunto. Graças a Deus, primeiramente, quero agradecer a Deus porque não é fácil conseguir recursos na ordem que nós conseguimos, e a deputada Fata e a Chica que não está na Casa Civil que tantas vezes me atendeu lá com todo carinho e que me garantiu que colocaria no PAC dois recursos para a gente tirar essas fósseis e ampliar a bacia do tratamento e saneamento de Santana do Mato. Eu quero dizer às pessoas que, graças a Deus, esse recurso foi empenhado no valor de R$ 2.415.000,00. Uma parte desse recurso está sendo depositado até o dia 30. Nós iremos licitar esse recurso em janeiro e provavelmente em fevereiro ou março estaremos iniciando essa obra, que para mim é de suma importância para os santanenses. Essa é uma notícia que, graças a Deus, o estudante, eu tenho certeza que a maioria das pessoas estão felizes por saber que a gente vai, na realidade, resolver esse problema que tanto tem nos afligido. E aí E aí